E aí galera, beleza? Bom, aqui é o Elias XD do canal EliasRPG, estamos aqui com a parte 46 de Final Fantasy IX na Sidequest Mala de Chocobo. Que merda de Sidequest véi, odeio, odeio essa Sidequest. Porra, tô chamando o Mugol pra quê também, né? Então vamos lá. É, ó, pra você ter uma noção. Vamos abrir aqui. Vamos procurar essa última merda aqui. Deve ser difícil pra caralho de achar. Mas vamos lá. Antes de ir para o Chocobo Garden, Air Garden no caso, né? Que é também um lugar chato pra caralho de achar. Mas vamos lá. De acordo comigo, isso está no lugar do deserto, né? Então, vamos vir pra cá. Vamos dar uma planada. Deve ser aqui essa merda. Vamos descer. Pera. Não? 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 Cara, só pode ser aqui. Mas... Não está aqui. Então, pera aí. Creio que seja aqui, então. Dá um breve momento. Poxa, não? Muito estranho. Ah, aqui, ó. Agora eu achei. Um momentinho só. Creio que agora sim eu encontrei. Falei? Porcaria. Cadê? Está aqui. Isso é óbvio, né? Não sei exatamente onde, mas está aqui. Aê! Estava bem no meio da floresta. Legal. Catei o último Chocograph que eu possuía. Agora, os últimos três Chocographs que tem no jogo, você só vai achar no Chocobo Air Garden. Onde fica essa merda? Primeiramente, para chegar no Chocobo Air Garden, deixa eu descer do Chocobo para mostrar. Você vai vir aqui em item, olha lá. Você vai vir aqui em item, olha lá. Você tendo as seis Chocograph Pieces, você pode achar esse lugar. Obviamente, se você já chegou ao Chocobo Dourado, automaticamente, você já vai ter essas seis Chocobo Pieces. Há certas localizações no mapa, onde pode estar o Chocobo Air Garden. Sim, ele muda de localização, isso é uma merda. Vou na primeira localização, que é onde ele mais está. Tipo, presta bem atenção, que se tiver realmente nesse lugar, vai ter tipo uma sombra, entendeu? É meio que diferente. Não, dessa vez não está no meio do mar. Eu achei que estaria, mas não está. Um dos pontos é no meio do mar, tipo, realmente no centro, sabe? Ó, vocês estão vendo que não tem nada. Então, ignorem esse ponto, mas esse ponto pode ser que tenha. Como eu disse, é aleatório. Agora eu vou em outro ponto, que possivelmente está. Não é aqui, é? Se eu não me engano, não é assim, mas eu vou procurar mais a fundo. Nas suas planícies tem um ponto, eu não lembro exatamente onde, mas pode ser que tenha. Tipo, vem dando uma olhada, assim. Mas não está aqui não, senão eu já teria encontrado. Aqui, ó. É aqui mesmo. Ah, se tiver aqui, também não está. Nossa, estou com um azar do cacete, baixar. Então, vamos a outro ponto do mapa. Se eu não me engano, tem cinco pontos do mapa que você pode encontrar a entrada para o Chocobo Garden. Vamos lá. Achar o terceiro ponto. Ah, que coisa legal de se fazer, cara. Nossa, toma emoção. Pelo menos os itens que eu catei com essa sidequest foram decentes. Como o cajado para ensinar meteoros para o Vive, né? Aqui, ó. Tem uma ilhinha aqui. É, essa mesmo. Poderia ser que tivesse também, mas não tem. Poxa, eu estou com azar, hein? Porra. Nenhum ponto onde eu estou indo, eu estou achando, cara. Essa ilha mesmo, né? É, é uma ilha que tem um bosquezinho, eu lembro ainda. Tem bosta nenhuma aqui. Se tivesse, eu já teria encontrado. Bom, então vamos vazar daqui também. Vamos para o outro ponto. Vamos marcando os pontos aí, hein, gente? Porque se não vocês acabam esquecendo, aí fode mesmo. É que eu estou tendo o azar de não ser os pontos que eu estou procurando logo de começo. Cadê aqui? Vou pegar diretamente para cá, então. Não é aqui. Eu sei que tem um lugar aqui que pode ter chance de ser. É bem na ponta, assim, do continente, sabe? Então, tipo... A hora que eu avistar o lugar, eu sei. Mesmo ele não tendo a sombra. É, se eu não me engano, é por aqui. Poxa, aqui também não. Eu sei que é em um desses cantos extremos do continente. Eu não lembro exatamente o ponto. Mas eu já passei, já. Então, não está aqui também. Cara, tem mais um ponto que você pode encontrar que eu não me lembro agora. Uma pequena pausa, rapidão. Lembrei. Vou dar uma pausa aqui para não ficar panguando, 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 panguando. É que essa parte é muito chata. É o último lugar, cara. Se não estiver lá, eu deixei passar em branco algum lugar. Aí vai me dar raiva. Então, vamos lá. Que seja esse último lugar que eu não pesquisei. Normalmente fica no meio do oceano, mas dessa vez o jogo me trolou. Achar o templo da terra aqui. Aquele lugar onde fica os terremotos muito loucos. É... É aqui. É para cá, ó. Cara, não está aqui. Era para estar por aqui, sabe? Nessa florestinha aqui, cara. Tipo, nessa florestinha era para ter uma sombra aqui. Porque quando você acha o lugar, é tipo uma sombra bem redondinha, sabe? Não achei. Então, eu deixei passar. É chato mesmo achar. Vamos procurar de novo. Todos os pontos. Caramba, é. Vamos dar uma boa de uma olhada no meio do mapa. Porque pode ser que esteja aqui e eu não percebi, cara. Prestar bem atenção. Ah, é aqui mesmo, olha lá. Falei, ó. Tá vendo, ó? O ponto escuro. Olha, estava no meio do mapa e eu não tinha notado, cara. Puta merda, né? Tem que prestar muita atenção, ó. Você vai ficar bem em cima de onde é o ponto escuro. Abrir o menu com o Chocobo. E usar uma Dead Pepper. Que você deve ter várias já. Achei o ponto. Ainda bem, né? Aí, cheguei. Enfim, lugar chato de chegar, cara. Choco consegue voar também? Aham. É, você viu? Essa ilha está flutuando nas nuvens. Ah, vá. A localização dela pode mudar. Então, sempre cheque a localização no mapa, pressionando Select. Então, agora já facilita bastante achar esse lugar depois de achar a primeira vez. Mas ainda assim é chato. Olha lá. Aqui a gente pode jogar o minigame, porque os últimos três Chocographs estão por aqui. Então, vamos jogar rapidinho aqui. Ah, tá aqui? Pera aí. Beleza. Ô, merda. Não dá pra bicar as nuvens, é claro, né? Achei. Alguma coisa. Tá pra lá. O ruim daqui é que você tem que ficar fazendo isso. Vai lá, volta. Vai lá, volta. Essa chatice da porra. Aonde exatamente está? Metralha o chão. Ó. Me dá dez segundos adicional aí, que eu já achei quatro. Pô, tá aqui? Não, tá aqui, cara. Volta. Vou achar ainda. Falei? Peguei cinco. E lá vamos nós a caça dos Chocographs. Já que eu volto. Ah, acabei. Ah, não cavo mais nessa merda. Vou mostrar pra vocês, olha lá. Tem três fechados, que é os que eu peguei aqui. O resto tá tudo aberto. Eu não vou fazer agora, tipo... Em seguida, atrás desses Chocographs. Que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Preste atenção. Tem aqui, ó. Um lugar. Pede pra procurar. Hum, parece uma caverna de um Eidolon. Examine. Pera, Cuco. Ah. Eu sinto uma estranha presença aí dentro. É ruim? Eu nunca senti algo assim. Parece que não é desse mundo. Mas não é um fantasma. Parece que é de outro mundo. Hum. Examinar. Olha lá. Fala pra abrir o menu. Papapá, papapá. Não deu Red sem salvar isso aqui. Pelo amor de Deus. E se não, eu iria perder tudo o que eu fiz até agora. Bem assim. Porque ali é o boss opcional. O tal do Osma, né? Que eu falei. É que não dá pra chamar o Mugol aqui, cara. Senão eu salvaria aqui em cima. É verdade. Eu esqueci de comentar, né? A pontuação sua, você pode trocar por algum item. Tipo, não tem nenhum. Assim, ó, meu Deus. Que item. Então, por isso que eu nem comentei tanto, entendeu? Sobre. Eu tava pensando em encarar o Osma. Só pra mostrar pra vocês. Porque eu não ia matar ele agora, né? Óbvio. Mas eu não salvei, então... Depois eu acho aqui de novo. Não. Vaza. Vamos atrás dos três Chocographs. Que eu achei. Agora atrás dos tesouros dele. Melhor assim. Ó lá. Você vê que sumiu, né? Não tem mais. Ou seja, a localização dessa merda mudou, entendeu? Ela sempre muda. Ó lá. Agora ela tá... Lá. Tá vendo? Ó lá. Agora dá pra você ver pelo mapa. Pelo menos isso, né? Isso já ajuda. Bom. Agora vamos atrás, então, do Chocograph. Que foi o que eu fiz, né? Desci pra isso. 21, né? Momentinho só. Se eu não me engano, ela é bem próxima do 22. Então vamos lá. Enfim, caraça. No Cavocation. Em certa parte, né? Por que, Elias? Não acabou a sidequest de Chocobo? Em partes sim, em partes não. Então... Ainda não podemos respirar felizes. Cara, eu acho que é aqui, hein? Não? Ah, falei que era aqui? Agora é aqui. Cadê a porra? Ah, bom. Já ia começar a xingar, já. 21 ametista, 16 garnet, uma armadura genji e um Ragnarok. Essa espada Ragnarok, cara, é ótima para o Stainer. Ótima. Então, beleza. Vamos... Ah, não, pera aí. Deixa eu descer, senão... Deixa eu abrir o menu. Na verdade, dá pra abrir até no ar. Comodidades. Ferry Island. 23... E esse? Vamos procurar. Parece o barco, ó. Vai deixando... O rastro. Por onde passa? Vamos embora. Se divertir na viagem é chato, uai. Tem que se divertir. Tenho carta pra dirigir chocobo, rapá. Bom... Então... É por aqui, cara. É... Um momentinho só. Cara, é só achar uma montanha esquisita. Ah... Não é? Creio eu que... É só isso. Tô mais perdido que segue tirotema, é? Cara, é um lugar que só dá pra acessar pelo ar. Vamos ver. Vamos ver. Possivelmente, pode ser aqui. Ou não. Cara, eu acho que aqui é a 24. Sério? Aproveitar que eu parei aqui. Vamos ver. Tem uma cara de a 24 ser aqui, cara. Aproveitar que eu já parei aqui mesmo. Olhei bem e falei... Caraca, hein. Parece ser aqui. Porque esse chocogrefe pede pra você voar, né? Então, automaticamente, é algum lugar que você não consegue alcançar. Normalmente. Então, vamos procurar. Deve ter uma ilha aqui. Ou algum pedaço de continente, sei lá. Que não dá pra você acessar. Normalmente. Aqui até dá por causa do chocobo vermelho, né? A habilidade do chocobo vermelho permite que você chegue no lugar. Caralho, hein. Tô achando... Eu pulei. Esse aqui é o 24, né? Tá certo, produção. Um momentinho só. Eu não vou cortar. Nem vou cortar. Deixa eu ver o negócio. Então, cara... Um momentinho só que eu vou atrás do 23 mesmo. Que esse aqui eu tô tomando uma surra. Ah! 23 tá no mesmo continente lá. Eu confundi. Entrar no banho? Acho que sim. Vou tentar fazer milagres de edição. Para tirar o barulho. Agora dá pra tirar mais fácil. Aí não fica tão incômodo. Cara. Um momentinho só. Aqui, ó. Achei. Ah, eu sabia. Que tinha algum lugar assim. Pera aí. É aqui mesmo? Só não sei aonde é. Mas é aqui. Exatamente eu não sei. Mas sei que é aqui. Ah lá, falei? Tá na montanha, literalmente, né? Tô lá no topo. Não. 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 Mas tava aqui, cacete. Não tava? Ah, ele tá aqui, ó. É desse lado que ele tá. Compreensível. Calma aí. Se eu for mais pra lá, não vai... Poxa. Agora até eu achar, eu vou ficar aqui cavucando. Aí. Nossa. Quanta coisa. Não. Tá bom. Pode descartar o que eu tenho. Mais de 99. Agora nós vamos pra última bodega. A mais difícil. Vamos lá. Será que é aqui? Calma aí, calma aí, calma aí. Tem cara, hein? Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, achei. Ah não, não é. Eu já vim aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Aí ele é... Ah, é aqui mesmo, cara. Ele é mó esquisito, olha lá. Ah, falei que era aqui? É que eu não biquei no lugar certo. Eu tava no lugar certo e biquei no lugar errado. Brincadeira? Então... Tá aqui em cima mesmo. Só xeretar um pouquinho que acho. O que eu odeio, velho. Isso que eu achei que ia acabar a cavucação, né? Tô vendo que não... É bem assim. Tcharam! Acha essa merda, por favor! Não aguento mais! Ô, José! Tá difícil assim. Cara, tá aqui em cima. Só pode. Ó, esse daí tem bom, hein? Acabou a merda dos tesouros. Deixou o Cogrefe. Aê! Acabou a sidequest? Não! Tem mais um lugar oculto que a gente ir que vai dar continuação a essa sidequest infernal. E eu vou mostrar. Os Chocographs acabaram. Isso é verdade. Mas a sidequest ainda não. Não completamente. Vem pro canto do mapa. Eu tô indo pra esse canto que é mais fácil que eu já chego logo do outro lado, certo? Vamos parar aqui. Porque normalmente você vai ver que é o mesmo canto. Tá na mesma merda. É o canto do mapa. Tamo no canto, não tamo? Você tá vendo que tem uma rachadura nessa pedra, né? No caso, na montanha. Então, deixa eu dar uma marcha ré aqui. Você vai chegar bem de frente com ela. E dá o Dead Pepper. Quebrou e abriu um buraco. Eita! O que encontramos aqui? O último lugar do capiroto dessa merda de Chocobo. Não deveria ser do capiroto, mas é porque é chato. Chocobo's Paradise. Então, esse é o paraíso, ó. Quando você chegou aqui? Ah, você não seguiu? Bichinho não é tonto, não, rapaz. Uou! Vamos dar uma planada, então. Ó o gordão lá. Ó, Chocobo vai ficar com vocês? Não! Eu peço a porra até agora pra vocês ficarem com ele. Só Chocobos vivem aqui. Não! Chocobo ainda precisa fazer muita coisa do nosso lado, cara. Temos que achar muitos mais tesouros. Beleza, ele fala pra gente voltar depois que acabar tudo. Ok. Bom, disso aí acabou. Acabou o cacete, porque agora abre tipo um outro pedaço. Tem mais oito tesouros que estão escondidos no mapa, mas não se tem localização. Que você só ganha acesso usando a Red Pepper. Dead Pepper, né? Foi o mesmo item que eu usei pra chegar no Paradise aqui. Deixa eu desligar essa merda de Chocograf, porque já não tem mais nenhum. Bom, então é isso, galera. Obrigadão pra vocês terem visto. Acabei a primeira parte da SideQuest, que era o Chocograf. Cheguei no Chocobo Garden. Não desafio o Osma, porque eu não tô no level ainda. Mas eu vou desafiá-lo futuramente. E é isso aí, galera. Obrigadão pra vocês terem visto. Dá o feedback de vocês. Dá um gostei se você gostou. Se você não gostou, dá não gostei. Mas falo o porquê, né? Com todo respeito. Pra me ajudar a melhorar nos próximos vídeos. E fiquem no aguardo aí, que em breve sai a parte 47 com a continuação dessa merda de SideQuest. E vai durar, acho que mais uns três vídeos. Por isso que eu mandei vocês tirar férias de Final Fantasy. Se vocês não gostam de SideQuest. Fazer o quê, né? Eu falei que eu ia deixar tudo mais ou menos pro fim. O bom é que eu acho que depois que eu acabar tudo isso aqui, vai ser direto, entendeu? Tipo, daqui pro fim do jogo, sem precisar ficar parando pra pegar essas porcaria. Então é isso aí, galera. Mais uma vez agradecendo. Fechando o vídeo aqui. Call forever. Fui! Cитado. 曲 1000 Technically. Fui! Fui!